E esse daqui, gente, esse daqui eu amei, incrível, e olha esse daqui, ó Oi mundo, cheguei, oi meu povo, tudo bom como vocês estão, minha gente? Se você não é no canal, já se inscreveu, deixei bastante like, porque já tô aqui de novo com meu pai, fala oi pai Boa noite, gente Onde estamos indo? Viu o barracão do Império Império da Casa Verde, gente, vou filmar as alegorias do Império, vou entrevistar o diretor de carnaval deles Vai contar a proposta do enredo, tudo que o Império vai trazer pra avenida Vou mostrar umas coisinhas, claro que não vou mostrar tudo, né, porque tem que deixar ele em suspense Então já se inscreva no canal, deixa bastante like, porque já tô vendo aqui Os carros tão imensos, gente, tão imensos, meu Deus, tô aqui já na animação, ó, pra mil já Minha gente, já cheguei aqui nas alegorias do Império e olha o tamanho dessa alegoria, meu Deus Olha o tamanho dessa alegoria, meu pai Olha o tamanho do homem, olha o tamanho dessa alegoria Gigantesca essa alegoria aqui do Império da Casa Verde, gente Olha Olha o cara com a mão, gente, olha o tamanho dessa alegoria, pelo amor de Jesus Ela é gigantesca Eu vou fazer um tour nas outras, mas essa daqui é gigantesca, gigantesca mesmo Tem as outras ali, ó, que eu vou mostrar, calma aí, eu vou mostrar cada uma com cuidado, gente Olha o tamanho da espada, gente, olha o tamanho da espada, gente, olha os livros, olha esse carro aqui, esse cachorro, vocês tão vendo a riqueza de detalhes que tem o carro? Olha a riqueza de detalhes que o Império tá trazendo Olha o tamanho desse carro aqui, meu pai Olha o tamanho desse carro, meu Deus, olha o tamanho desse carro Olha o tamanho desse carro, olha o tamanho da espada, gigantesca, gente, tá de noite, mas eles são muito gigantesca, muito grande mesmo Olha o tamanho deles Incrível, 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 incrível mesmo, olha Ih, eu tô focando, mas vocês tão vendo a riqueza de detalhes que o Império tá trazendo pra avenida O Império tá trazendo muito detalhe, tá muito incrível, incrível mesmo, tá? Vou mostrar até eu perto do carro e longe pra vocês verem, pra vocês terem noção, gente Meu povo, tudo bom? Estou aqui com um Tiguez, ele é diretor de carnaval do Império da Casa Verde, minha gente Império, Império, Império Ih, eu quero fazer uma pergunta, Tiguez Chegou a pandemia, deu uma parada, entendeu? O carnaval tá voltando agora, mas já tá naquela correria a semana, já pro carnaval, já Como que você tá sentindo? Como foi desenvolver esse enredo, né? Que veio aí junto com o Império? Cara, foi desafiador, né? Porque abria, fechava, né? A pandemia interditava alguma coisa, a gente não podia trabalhar e tal Então foi desafiador Claro que pela primeira vez todo mundo teve que fazer muita coisa online Então até a gente pegar a manha do processo e tal, né? Pra poder se reunir depois foi muito mais difícil Então o primeiro foi o desenvolvimento de toda a parte escrita Pra depois passar pra parte artística e aí a parte técnica do desfile Pra poder conceber essas alegorias maravilhosas que vocês estão vendo Olha o tamanho aqui Eu filmei pra vocês de perto, tô filmando aqui pra vocês de longe Porque olha o tamanho do povo, olha o tamanho da alegoria grande O Império que tem... É a única... eu acho que é uma das únicas escolas que gosta de fazer alegorias gigantescas O famoso tigre, né? Que todo mundo espera vir, né? Tem que ter o tigre, né? É uma tradição da escola, então se você der um... eu levei todas as alegorias Olha como é você levei o padrão, né, cara? Sim Então assim, quando você pega o carro que tá seguindo o carro da Torre de Mandela O próprio último carro, que já é o lance mais da modernidade O abre alas é gigantesco, lá representando os primórdios da humanidade, da comunicação Então assim, pra gente é uma tradição, é o que a galera também espera, né? E é um grande orgulho pra gente também poder sair pra desfilar com alegorias tão grandes, tão bem desenvolvidas assim É isso, hein, gente? Então assistam o Império da Casa Verde, porque o Império, pelo que eu já vi aqui, vai causar na avenida, hein? E vai estar ali brigando pelo título, hein? Se Deus quiser, uma quarta o título aqui Boatos que o Império vai ser a campeã no carnaval esse ano, hein? Boatos dizem É isso É verdade, hein? Ó, obrigado, muito obrigado pela entrevista, tá incrível, hein, gente? E assistam o Império da Casa Verde Vamos assistir porque tá incrível Estou aqui, então basicamente, vou mostrar aqui pra vocês Ó, tá, ó o meu tamanho, né? Isso que eu sou grande, hein, tá, gente? Tô grande pra cá Ó o tamanho desse carro, gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, carro aqui gigantesco Esse aqui, como eu sei pra vocês E o que eu falei pra vocês Império, tá trazendo muito detalhe Esse ano, tá, escola que se cuide Olha a riqueza de detalhe Isso, que tá de noite De noite, tá descartando pra caramba Ó, eu tento que entornar De próprio celular Não Meu Deus do céu Estou diante Abre-a-las no Império da Casa Verde Esse aqui é o Abre-a-las, né? Gente do céu Calma, eu não Tenho o tamanho desse Abre-a-las Olha o tamanho do povo ali, né? Olha o tamanho desse Abre-a-las Olha o tamanho da cabeça do tigre, gente Ali no Império Pelo amor de Deus, gente Olha o tamanho Não, não é só isso, não Olha a Abre-a-las do Império da Casa Verde Meu Deus do Império Meu Deus E olha esse carro aqui também, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas gente do céu Calma, eu vou bater foto nesse carro Pelo amor de Deus Tô aqui, ó Vocês tão me vendo aqui, tá? Tô até de azul Vou apresentar o Império Vou te mostrar o tamanho do carro perto de mim Eu tô aqui Olha o tamanho do carro Lá em cima, gente Esse carro aqui, eu não sei Eu vou perguntar O tigre, que é o diretor de carnavalesco Do... Diretor de carnaval do Império Vou dar uma entrevista com ele Vou perguntar pra ele Como que tá sendo tudo E... Porque, mano Reproduzir um carro desse tamanho, meu amor Tem que ter... Olha Olha o tamanho do carro, gente Eu tô aqui embaixo O carro Lá em cima, gigantesco Olha isso Olha os outros aqui Olha o que eu mostrei Do cara de azul Olha o tamanho Eu tô tendo que encurvar E tem um prato aqui na minha frente Que eu vou mostrar esse prato aqui pra vocês Mas tá muito gigante Pra mim, eu acho que o meu preferido O Abrialas é incrível Incrível Vou mostrar até ele de perto Pra vocês verem Terem noção do que o Império vai trazer pra avenida Aqui, ó Ó, ó, Abrialas Vou fazer até tudozinho aqui no Abrialas Aqui a lateral do carro Que tá incrível Olha esses tigres aqui na lateral A cabeça do maior tigre Tipo, um grandão Não, olha isso, gente Tá tendo noção disso? Pelo amor de Deus Vou até ligar aqui o flash Vou tentar ligar o flash Olha o tamanho desse carro Meu Deus Império mesmo, gente Só império mesmo pra me causar Olha o tamanho desses carros ali Gó de tudo império Ali Isso daqui provavelmente também faz parte do grandão, gente Pra vocês terem noção do tamanho desse carro Olha Esse daqui Olha o que eu mostrei Que tava lá na frente E tem esse daqui Esse prato que eu ainda não mostrei Vou lá na frente pra mostrar pra vocês, gente Pra mostrar pra vocês o tamanho dos carros Temos aqui Esse carro alegórico aqui do Império, tá? Porque, olha, gente É tanta coisa Tá brilhando até de noite Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Olha o tamanho desse carro alegórico Esse daqui é gigante Esse daqui é gigante Gente, meu Deus, gente Vai tá vindo com isso que gritando Olha o carro de frente Pra vocês terem noção Olha o tamanho do carro Pra vocês terem noção, gente Vou abrir a ala lá atrás que eu mostrei Esse daqui Esse daqui E esse daqui, gente Esse daqui eu amei Incrível E olha esse daqui, ó Esse carro aqui do Império Olha isso Olha esse, meu Deus Olha o tamanho da estrutura, meu Deus do Império Olha esse carro aqui do Império, gente Meu Deus, olha Olha o tamanho desse abre alas, meu Deus do Império Olha o carro que incrível, gente Também na cabeça do tigre, pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Olha Vai até ali Isso daqui é um abre alas, tá bom, meu povo? Um abre alas